Vem, amor, a gente tá aqui, ó, tava aqui no lago aqui gastando, né? Vem cá, vem, né? Tudo aí é só água. Água, papelada. Se eu ia falar onde a gente já passou com ele, eu ia ficar com ele. Limpinha, vim. Vim pra escar de anzol, aí, ó. Vim pra escar de anzol, aí, ó. Tá aqui, ó.